Estamos a partir de agora falando de homens na cozinha, estamos falando em solidariedade, estamos falando em enogastronomia, estamos falando homens na cozinha 2014 que tem como proposta a cada ano transformar essa comunidade num ambiente melhor, arrecadando, ajudando quem precisa e temos aqui, vou nem ser bem diretor da Construesse, mas como presidente também do Sinduscom, participando no dia a dia na entidade e na empresa e como é bom ver ambientes como esse de integração, de valorização de uma comunidade que quer o dia a dia melhor para todo mundo, na prática é isso. É verdade, estão de parabéns aí a todos os idealizadores aí, de novo, todas as entidades aí, todas as cozinhas aí, participantes aí, para atender todo esse número aí que se somam aí a mais de 1.700 pessoas hoje aí, um evento solidário muito bacana, estão de parabéns assim, de primeira linha e eventos como esse tem que ser cada vez mais valorizados, apoiados, porque assim a gente consegue atender também essa área e fazer, exatamente, essa área social. A gente está vendo aqui que o trabalho, que geração de emprego, que é um grande trabalho social no dia a dia, mas tem gente que precisa comer, beber, apoio psicológico, remédio todos os dias. E aí a gente tem que trabalhar, se divertir aqui para agradecer na prática essa turma que trabalha dentro de um lar da velhice, dentro de uma entidade com drogados, agorizada, está aí a criança feliz, anjos voluntários, entidades, a pai, a pá deve, enfim, essa turma que no dia a dia está lá, labutando para fazer a vida melhor dessas pessoas. Não, exatamente. Nós ficamos muito felizes em poder participar e colaborar, e estamos aí presentes em todos os eventos que a gente puder aí, porque assim, todos com um pouco de cada um, todos colaborando um pouquinho a cada um, a gente consegue chegar lá e assim, ter uma qualidade de vida também para essas pessoas, levar uma qualidade melhor a cada dia. Boa meia, que é a liderança nossa. Construécio, a gente sabe que estamos dando uma estabilizada aí na construção civil, no dia a dia, mas a Construécio vem com planejamento, vem com produtos na área de comercial, na área residencial, a população de baixa renda, de uma renda melhor, condomínios fechados. Na prática, a gente está falando que a Construécio, na sua história toda, quantos anos de Construécio? 25 anos. 25 anos. Quando eu vejo um condomínio São José, lá em São Leopoldo, investimentos aqui dos mais diversos, a própria unidade da Caixa Federal aqui no centro, enfim, um personalitar, ou aqui o Celebrity aqui embaixo, quer dizer, empreendimentos que tu está lançando, temos muito trabalho pela frente. Tem umas, como diria um amigo meu, umas paradas complicando o negócio, mas ao mesmo tempo a gente tem muito mercado para conquistar ainda. É verdade, nós entregamos agora recentemente o Vilagem São José em São Leopoldo, foi um empreendimento muito bem-vindo àquela comunidade lá, esperamos estender a Caxias. E aqui em Caxias, então, como você falou aí, nós entregamos aí, temos ainda algumas unidades, tanto no Celebrity como no Personal IT, que são um produto de dois e três dormitórios, e temos o lançamento do Almirante Tamandaré, o residencial, são dois por andar, apartamentos de 130 metros privativos aí, com três suítes. Então, assim, nós estamos também com o lançamento, continuamos Minha Casa Minha Vida, agora vamos lançar o Brisa 10, no Morada dos Alpes. São apartamentos a partir de 150 mil, tá? De dois dormitórios, também com uma infraestrutura e uma localização excelente. Então, estamos aí, né, acreditando aí nesse país, apesar dessa dificuldade que estamos enfrentando aí nessa situação aí, dessa lei complementar dos bombeiros aí, que foi aprovada em 26 de dezembro aí. E nós aí, como entidade aí, eu representando o Sinduscom, tenho tido aí com meus colegas uma luta árdua aí, antes para ter sido alterado alguns pontos, algumas emendas aí que vinham, que a gente tinha detectado que ia ter problemas na aprovação dessa lei complementar. E, realmente, agora está aí o problema. A cidade está parada, os municípios parados, tá? Não saiu um alvará, um habite sem nada. Tivemos essa semana na Assembleia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto